Marquinho Reis em ritmo de piseiro É moral Alô galera dos paredões Tudo que é sucesso a gente toca Olha o velho da cabeça branca aí Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E pastrocina um churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Passando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigos coroa nunca aparece Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Gostando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas Joga baixinho, joga baixinho Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque a novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Ô, trem! Bote pra tocar os paredões Marquinho Reis em ritmo de viseiro Show, papai! Marquinho! Marquinho Reis! O swing que contagia! É moral! Marquinho Reis em ritmo de viseiro É moral! Verdade seja dita, tem ser no seu olhar Tá faltando algo na sua cama e no seu lar Beijo no teu semblante, anda guardando um segredo Namora um playboy, mas prefere um vaqueiro Esse seu romance falta mais tempero Você é fogo e ele é gelo Passa suas malas que ainda dá tempo E assume que a pegada do vaqueiro tem talento E o vaqueiro tem talento Vem! Eu tô ligado é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz suar por baixo Desencana dessa ideia de playboy E o domadinho só te mata de raiva E o domadinho só te mata de raiva, parece um menino Eu tô ligado é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz suar por baixo Desencana dessa ideia de playboy E o domadinho só te mata de raiva, parece um menino Verdade seja dita, tem sede no seu olhar Tá faltando algo na sua cama e no seu lar Beijo no teu semblante, anda guardando um segredo Namora um playboy, mas prefere um vaqueiro E esse seu romance falta mais tempero Você é fogo e ele é gelo Faz as suas malas que ainda dá tempo E assume que a pegada do vaqueiro tem talento E o vaqueiro tem talento Eu tô ligado é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz suar por baixo Desencana dessa ideia de playboy E o domadinho só te mata de raiva, parece um menino Eu tô ligado é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz suar por baixo Desencana dessa ideia de playboy E o domadinho só te mata de raiva, parece um menino Eu tô ligado é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz suar por baixo Desencana dessa ideia de playboy E o domadinho só te mata de raiva, parece um menino Marquinhos, 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 reis O swing que contagia é moral Marquinhos, Marquinhos, reis O swing que contagia é moral Eu posso ficar aqui por horas Olhando sua foto, a minha preferida Eu posso ficar aqui por horas Por horas numa vaga ilusão Te amando de longe Oh, eu posso criar coragem pra chegar até você E dizer tudo o que sinto Onde tá do popular Diz que o não eu já tenho Eu preciso é ir em busca de um sim E quem sabe agora a gente não se entende E quem sabe o mesmo do cinto tu sente Ou quem sabe não pode medo É só isso Uma simples atitude Porque o resto O resto está escrito Marquinhos, reis Em ritmo de Fiseiro É moral Eu posso ficar aqui por horas Olhando sua foto, a minha preferida Eu posso ficar aqui por horas Numa vaga ilusão Te amando de longe Oh, eu posso criar coragem pra chegar até você E dizer tudo o que sinto Onde tá do popular Diz que o não eu já tenho Eu preciso é ir em busca de um sim E quem sabe agora a gente não se entende E quem sabe o mesmo do cinto tu sente Oh, quem sabe não pode medo E quem sabe o mesmo do cinto tu sente Oh, quem sabe não pode medo Oh, é só isso Uma simples atitude Porque o resto O resto está escrito Marquinhos, reis Em ritmo de Fiseiro É moral Ô trem, vamos fazer internacional agora, viu? Maquinho, Maquinho, rei, sussu, ringue, que pontagem é É moral Eu não te quero mais, eu quero é ficar só Se quer que seja assim, a mim tanto faz Foi bom quando falavam o seu louco De tanto te querer, exaltou E hoje sou do mel, e do mel provei Agora é vez de quem só te fez bem Eu não te quero mais, eu quero é ficar só Se quer que seja assim, a mim tanto faz Foi bom quando falavam o seu louco E nos teclados, babendo as teclas Hoje a mulher me recebeu Foi na pancada e disse que eu estava na rua com a namorada Brigou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trancos e casa de homem é chapéu Hoje a mulher me recebeu Foi na pancada e disse que eu estava na rua com a namorada Brigou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trancos e casa de homem é chapéu Pode pegar seus trancos e casa de homem é chapéu Eu quero guarda-roupa, eu quero, eu quero o sofá Eu quero a televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do tereteteu É no tereteteu, treu, é no tereteteu Brigou com a mulher e casa de homem é chapéu É no tereteteu, treu, é no tereteteu Brigou com a mulher e casa de homem é chapéu O Partido Suigado Aqui os Reis Hoje a mulher me recebeu Foi na pancada e disse que eu estava na rua com a namorada Brigou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trancos e casa de homem é chapéu Hoje a mulher me recebeu Foi na pancada e disse que eu estava na rua com a namorada Brigou comigo, disse que tava no motel Pode pegar seus trancos e casa de homem é chapéu Eu quero guarda-roupa, eu quero o sofá Eu quero a televisão e o fogão pra cozinhar Pega minha botina, minha fivela e meu chapéu E hoje eu vou cair na onda do tereteteu É no tereteteu, treu, é no tereteteu Briguei com a mulher e casa de homem é chapéu É no tereteteu, treu, é no tereteteu Briguei com a mulher e casa de homem é chapéu É no tereteteu, treu, é no tereteteu Briguei com a mulher e casa de homem é chapéu É no tereteteu, treu, é no tereteteu Briguei com a mulher e casa de homem é chapéu Tudo que é sucesso, a gente toca Posso esquecer do meu parceiro, meu brother, Fábio das Teclas Alô, Fábio das Teclas, vamos pra cima, brother É moral Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo mundo e quem chamou de amor E a boca que falou de amor, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô bebendo Mesmo que de quem te viu, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Marquinho Marquinho, Marquinho Reis O swing que contagia É moral Tem amores na vida que não são pra vida E nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo mundo e quem chamou de amor E a boca que falou de amor, falou que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o alto que eu tô bebendo Mesmo que de quem te viu, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Eu tô pelejando, eu já pelejei Eu tô pelejando, tô rolado nela Mas eu tô soltando, já falei pra ela Desse jeito assim não vale Sei que ela não vê de graça Mesmo a cara na cachaça Era ela no fim do baile Eu já ganhei o truque Já bebi na pinga Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Eu já ganhei o truque Já cantei pra ela Tá difícil essa menina Já bebi pinga na goela Eu tô pelejando e tá no fim da festa Poneira azulbindo, perdendo a conversa Meu papo tá digno, eu já estou no fundo Tô calambiando, tô calambiando Tô calambiando, é já que a festa termina Essa tá difícil essa menina Marquinhos e aí Marquinhos e aí Marquinhos e aí Suzuing, que contagia É moral Eu já ganhei o truque, já bebi da pinga, mas com essa menina eu tô pelejando Tá no fim da festa, coerá subindo, perteno a conversa, meu papo tá de rindo Eu já estou de fogo, tô calambiando, é já que a festa termina Mas eu com essa menina ainda tô pelejando Eu já ganhei o truque, já bebi da pinga, já cantei pra ela Tá difícil essa menina, eu já ganhei o truque Já cantei pra ela, tá difícil essa menina, já meti pinga na goela Oh, creme, a festa já está terminando, aqui eu vejo o truque, o pelejando até agora Chama, MJ de estúdio, essa estourou, papai Chama! Verdade seja dita, tem sede no seu olhar, está faltando algo na sua cama e no seu lar Vejo no teu semblante, anda guardando o segredo, namora um playboy, mas prefere um vaqueiro Esse seu romance, falta mais defeiro, você é fogo e ele é gelo Faz as suas balas, que ainda dá tempo, e assume que a pegada do vaqueiro tem talento E o vaqueiro tem talento Eu tô ligado, é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz voar por baixo, desencana Dessa ideia de playboy, engomadinho, só te mata de raiva, parece um menino Eu tô ligado, é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz voar por baixo, desencana Dessa ideia de playboy, engomadinho, só te mata de raiva, parece um menino Portal dassofrencia.com É moral Marquinho Reis, em ritmo de piseiro É moral Verdade seja dita, tem sede no seu olhar Está faltando algo na sua cama e no seu lar Vejo no teu semblante, anda guardando o segredo Namora um playboy, mas prefere um vaqueiro Esse seu romance, falta mais tempero Você é fogo e ele é gelo Faz as suas malas, que ainda dá tempo, e assume que a pegada do vaqueiro tem talento E o vaqueiro tem talento Eu tô ligado, é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz voar por baixo, desencana Dessa ideia de playboy, engomadinho, só te mata de raiva, parece um menino Eu tô ligado, é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz voar por baixo, desencana Dessa ideia de playboy, engomadinho, só te mata de raiva, parece um menino Eu tô ligado, é que cê gosta de um vaqueiro apaixonado Aquele que te faz, te faz voar por baixo, desencana dessa ideia de playboy romandinho Só te mata de raiva, parece o menino Marquinho Reis, em ritmo de piseiro É moral É, marquinhos reis Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Como tão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Sol do amanhecer Eu e você Noite do amanhecer Somos um pro outro Noite do amanhecer Noite do amanhecer Sol do amanhecer Noite do amanhecer Noite do amanhecer Como brilho Noite do amanhecer Noite do amanhecer Noite do amanhecer Marquinhos Você só me procura Quando termina com ele Você só me atende Quando está de mal com ele Você só me atende Você me diz Que nunca mais Quer ver a cara dele E se ele aparecer de novo É problema dele É só ele telefonar Que eu ganho um pé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me afaga É a mão que me afunda A água que me mata a seca É a água que me inunda Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Não quero confusão Pro meu coração Sai e vai embora Isto vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Estou caindo fora É só ele telefonar É só ele telefonar Isso vai ter fim, eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero mais saber Não quero mais saber Estou caindo fora Desse mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça Traz cachaça pra minha mesa É pra dançar É pra dançar Você vai ter fim, eu sei Eu vou ter fim, eu sei E vou ter fim, eu sei Faz mais uma semana que estou te ligando E você não atende Te manda uma mensagem Você visualiza E depois não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito Você vai acabar Com minha vida Agora o mundo vai Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa O swing que contagia Marquinhos Reis Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma nos busca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma nos busca Aumente o som de DJ, faz tremer o chão Sei que a galera agita no pancadão A mulherada canta no alto astral A balô geral A música tocando e gente dançando E eu aqui cantando e muito se amando A iluminação dá um toque final Que festa legal Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma nos busca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma nos busca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma nos busca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma nos busca Aumenta o som DJ, a mulherada que tá na festa, toma nos busca Se você quer beber, a gente busca Se for encher a cara, então me escuta A mulherada que tá na disputa só vai Se for na festa, toma nos busca É, marquinhos reis O swing que contagia Vou aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô chorando sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu a alça Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora Com o que eu já tinha em casa De tanta saudade dela, chora Eu liguei pra ela pra dizer que tô sofrendo Insistindo ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela, chora Eu liguei pra ela pra dizer que tô sofrendo Insistindo ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos É, marquinhos reis Marquinhos reis Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim Mas outro amor pra mim não serve É como o desuditado Quem está do nosso lado Só tem valor quando perde De tanta saudade dela, chorando Eu liguei pra ela pra dizer que tô sofrendo Insistindo ela atendeu Antes de todo o Brasil Pode chamar a gente que a gente vai E o telefone é 3399-324296 É, marquinhos reis Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Aí no sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava coração que amava E por você sorria Até que você foi embora E deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora Chora dessa nossa história Eu vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Eu lembraria sozinho Foi um sentimento que aos poucos Tomou conta sem deixar espaço Fiquei completamente louco Completamente apaixonado Aos olhos de quem tá de fora Parece coisa de novela Aí no sentimento aflora Aí no sentimento aflora Magia que ninguém espera Tudo aconteceu no sonho Ninguém como você sabia Que dentro do meu peito Estava coração que amava E por você sorria Até que você foi embora E deixou de vez o meu caminho E quem sorria agora Chora dessa nossa história Eu vou lembrar sozinho Você sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo Pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Sabia Que mesmo me deixando eu iria Ficar te esperando todo dia Fugindo de mim mesmo pra tentar te esquecer Mas muito mais eu lembraria Vosinho Marquinhos Reis Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na teca verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quer seu alô Liguei mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não te ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai, atende, por favor Tá chamando, vai, só quer seu alô Liguei mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar o culpado E você apaixonada e do outro lado Marquinhos Reis Aô, minha galerinha linda de Brasília Essa é apaixonada demais Marquinhos Reis Em ritmo tipizeiro É moral Eu posso ficar aqui por horas Olhando a sua foto A minha preferida Eu posso ficar aqui por horas Numa vaga ilusão Te amando de longe Oh, eu posso criar coragem Pra chegar até você E dizer Tudo o que sinto Um ditado popular Portal dassofrencia.com É moral Eu preciso é ir em busca de um sim E quem sabe Agora a gente não se entende Ou quem sabe O mesmo que eu sinto Do sede E quem sabe Não falte mesmo Tudo é só isso Uma simples atitude Porque o resto O resto está escrito Bora no piseiro Marquinhos Reis Em ritmo tipizeiro É moral Eu posso ficar aqui por horas Olhando sua foto A minha preferida Eu posso ficar aqui por horas Numa vaga ilusão Numa vaga ilusão Te amando de longe Oh, eu posso criar coragem Pra chegar até você E dizer Tudo o que sinto O ditado popular Diz que o não Eu já tenho Eu preciso É ir em busca de um sim E quem sabe Agora a gente não se entende Oh, quem sabe O mesmo que eu sinto Tu sente E quem sabe Não falte mesmo É só isso Uma simples atitude Porque o resto O resto está escrito E quem sabe Agora a gente não se entende Oh, quem sabe O mesmo que eu sinto Tu sente E quem sabe Não falte mesmo É só isso Uma simples atitude Porque o resto O resto está escrito E quem sabe O resto está escrito É Marquinhos Reis Hoje eu vou sair de casa, eu vou bater as asas, hoje eu vou voar Eu quero um amor de verdade, uma cara metade pra me encostar Eu quero uma paixão no peito, hoje eu tô do jeito que a moçada gosta Quero um beijo da moata, da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu pulo com a loura nas costas Hoje eu tô de rédea solta, pega fogo no salão Hoje um forró tá perdendo, suor pra descendo, está molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta, e brigo com o corpo é paixão Hoje eu caio na folia, e amanheço o dia nesse forrózão Toca, sanfoneiro, toca, uma rastapé E hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Toca, sanfoneiro, toca, toca o chamamé E hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Hoje eu vou sair de casa, eu vou bater as asas Hoje eu vou voar, eu quero um amor de verdade Uma cara a metade pra me conquistar Eu quero uma paixão do peito Hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Quero um beijo da moata, da morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu pulo com a loura nas costas Hoje eu tô de rédea solta, pega fogo no salão Hoje o forró tá perdendo o suor, sabe sempre tá molhando o chão Hoje eu tô de rédea solta, e brigo com qualquer paixão Hoje eu caio na folia, e amanheço o dia nesse forrózão Toca, sanfoneiro, toca, uma rastapé Hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Toca, sanfoneiro, toca, toca o chamamé E hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Hoje eu tô do jeito que a lourinha gosta Hoje eu tô do jeito que a morena quer Eu vou embora, não volto mais Vou pra Goiânia, capital de Goiás É, Marquinhos Reis Vem amor, tira essa dor que está no meu peito Sem você do lado eu sei que não tem jeito Vou pra Goiânia e vou te buscar Eu vou pra Minas, até BH Eu volto pro Goiás Bahia e Tocantins, não esqueço jamais Coração dispara, apaixonado demais Aqui chorando, aqui chorando Saudade de você Aqui brigando, aqui brigando Louco pra te ver Aqui chorando, aqui chorando Com uma paixão Que eu deixei lá em Goiânia Em Minas, outra opção Aqui chorando, aqui chorando Saudade de você Aqui brigando, aqui brigando Louco pra te ver Aqui chorando, aqui chorando Por uma paixão Que eu deixei lá em Goiânia Em Minas, outra opção Eu vou embora Não volto mais Vou pra Goiânia A capital de Goiânia Eu vou embora Não volto mais Vou pra Goiânia A capital de Goiânia É a plana dança Marquinhos reis Swing que contagia Ela foi embora Coração tá na baguela Chorei, chorei, chorei Na partida dela Ela foi embora Coração tá na baguela Chorei, chorei, chorei Na partida dela Trabalhei de sol a sol Fiz a casa pra Maria Botei móveis, telefone Internet e energia Ela ficou deslumbrada Com aquela fantasia Um dia cheguei em casa E a casa estava vazia Ela foi embora Coração tá na baguela Chorei, chorei, chorei Na partida dela Ela foi embora Coração tá na baguela Chorei, chorei, chorei Na partida dela Eu comprei a prestação O tal de um computador Ela virou internauta E na rede se ligou Eu naquela correria Eu naquela correria Feito louco Sonhador Ela entrou no bate-papo E levaram Meu amor Ela foi embora Coração tá na baguela Chorei, chorei, chorei Na partida dela Ela foi embora Coração tá na baguela Chorei, chorei, chorei Na partida dela Terapia no vasinho Duas doses de cachaça É só bebendo que passa Sete dias da semana Exercício e muito foco Só, só no levantamento De foco Um forte abraço Pra comitiva Rede a falsa Alô, William Alô, Wesley Vem que é sucesso, papá Amigo Eu sei que tá difícil Superar essa ilusão Machuca, desconcerta E maltrata o coração Mas olha que pra mim Presta bem atenção Vai ficar até quando Fica o cachorro sem dono Levanta essa autoestima Tem tanta mulher no mundo Eu tenho uma receita Infalível pra te dar Prega na geladeira E começa a praticar Terapia no vasinho Duas doses de cachaça É só bebendo que passa Sete dias da semana Exercício e muito foco Só, só no levantamento De foco Terapia no vasinho Duas doses de cachaça É só bebendo que passa Sete dias da semana Exercício e muito foco Só, só no levantamento De foco E chegando pra cantar Comigo Meus amigos Os Caipiras Júlio e Jé Os Caipiras e Marquinhos É estou Amigo Eu sei que tá difícil Superar essa ilusão Machuca, desconcerta E maltrata o coração Mas olha que pra mim Preste bem atenção Vai ficar até quando Feito cachorro sem dono Levanta a autoestima Tem tanta mulher no mundo Eu tenho uma receita Infalível pra te dar Pega na geladeira E comece a praticar Terapia de vasinho Duas doses de cachaça É só bebendo que passa Sete dias da semana Exercício e muito foco Só, só no levantamento De foco Terapia de vasinho Duas doses de cachaça É só bebendo que passa Sete dias da semana Exercício e muito foco Só, só no levantamento De foco Terapia de vasinho Duas doses de cachaça É só bebendo que passa Sete dias na semana exercice muito foco Só, só no levantamento de copo Valeu Marquinhos Reis! Valeu Paulo e Jé! Os caipiras! Estamos juntos! É show papai! Marquinhos! Marquinhos Reis! O swing que contagia! Eu posso ficar aqui por horas Olhando sua foto, a minha preferida Eu posso ficar aqui por horas Numa vaga ilusão Te amando de longe Oh, eu posso criar coragem Pra chegar até você E dizer Tudo o que sinto O ditado popular Diz que o mal eu já tenho Eu preciso é ir em busca de um sim E quem sabe agora a gente não se entende E quem sabe o mesmo que eu sinto tu sente Oh, quem sabe não falte mesmo é só isso Uma simples atitude Porque o resto O resto está escrito Marquinhos Reis Em ritmo de piseiro É moral Eu posso ficar aqui por horas Olhando sua foto, a minha preferida Eu posso ficar aqui por horas Numa vaga ilusão Te amando de longe